Promoção aqui hoje pra vocês. Pessoal, teve um inscrito que mandou um PC pra mim há um tempo atrás, eu não lembro as peças exatamente, tá? Eu não quis fazer o vídeo ali exatamente quando ele mandou, tomara que ele nem veja esse vídeo, porque ficou assim um pouco complicado pra mim fazer. Eu lembro que ele comprou um PC com Ryzen 5 5600GT, preste atenção pra isso aqui, porque tu pode estar fazendo isso também. E ele pegou uma placa-mã B550, essa Oros Elite, uma placa de 800, quase 900 reais, para um processador bem simples. Colocou dois pentes de memória de 16GB, pegou um NVMe, eu acho que era até melhor do que esse aqui. Pegou um Athercooler de 360, galera, sendo que o CoolerBox já refrigera esse PC, se você quiser colocar um Athercooler, já dá também. Uma fonte de 700 ou foi 800, eu coloquei essa de 700 aqui só pra ilustrar, e um gabinete bem caro. Não era esse, mas era um gabinete caro. E ele montou esse computador, gastou em torno de 4 mil reais, próximo disso. Ficou aqui 4 mil reais pra ter o desempenho de um Ryzen 5 5600GT. Porque às vezes ele assiste vários vídeos na internet, no YouTube, e vê a galera falando de peças de qualidade. Mas isso tem um limite, se você colocar um exemplo, um Athercooler de 360 para um Ryzen 5, você está jogando dinheiro fora. Porque você pode pegar esse dinheiro e colocar ali, tirar um pouco ali, um exemplo, a memória, 32GB é inútil, é 16GB. Dá pra você jogar todos os jogos, tirar a memória, a memória, tirar o Athercooler, o SSD NVMe, colocar um SATA 3, eu uso os dois. Galera, eu usei o SATA e o NVMe, a velocidade não muda. Pra você usar, não muda. Só se você usar uma aplicação bem específica, como edição de vídeo, alguma coisa assim. Aí você vai perceber a diferença. O cara vai jogar, o dia a dia, usar a internet, ouvir uma música, assistir vídeo, pra trabalhar. Não vai mudar nada. Ah cara, eu vou pegar o NVMe, não muda nada. Você não sente nada de diferença. O PC liga da mesma velocidade, tu copia o arquivo ali, você não sente tanta diferença. Agora, pra você fazer uma edição, fazer algumas aplicações ali, bem específicas, tá? Outra coisa é a placa-mãe. Não vai mudar nada no desempenho do seu PC. Você tem que colocar uma placa-mãe, exatamente pra você fazer um upgrade ali. Cara, eu quero ir até o Ryzen 7. Colocou uma placa-mãe que aguenta o Ryzen 7, pronto. Ah, Dicas Tech, então eu vou pegar a placa-mãe mais barata que existe. Aí você vai se dar mal. Por quê? Porque ela tem placa-mãe no mercado, o White Label, aí, que o Ryzen 5 dá gargalo. O que é gargalo, Dicas Tech? Se o processador entrega o número 10 de desempenho, só pra ficar fácil de vocês entenderem. Essa placa, ela entrega 7. Quando você colocar o processador. Tem um VRM ali bem fraco, vai esquentar e o processador não consegue funcionar. Ele tem que baixar a potência dele. Essas placas eu não indico, tá? Mas também não indico você comprar uma Gigabyte B550M Aorus Elite. Só se você tiver um plano de colocar um Ryzen 9. Aí sim. E mesmo assim, o cara que tem um plano de colocar o Ryzen 9, dificilmente ele vai começar com esse Ryzen 5. Aí ele já tem um dinheirinho ali a mais, tá? Mas aí você colocando até um Ryzen 7, isso aqui é um exagero. E o Ryzen 5 é exagero também. A fonte é um absurdo, exagero, tá? Jogando dinheiro fora. E o gabinete aí é questão de gosto, mas ainda assim eu acho um exagero pra proposta do PC. Um PC desse, saiu R$4.026, o PC do inscrito. Ele montou, tá? Então ele jogou dinheiro fora, assistiu muito o vídeo, a galera falando de qualidade, ele não entendeu. E ele jogou R$4.000, esse PC tu acha de R$2.300, R$2.000 e pouquinho. Vai entregar o mesmo desempenho, tá pessoal? Cara, ele colocou um Watercooler de R$360, o processador continua do mesmo jeito. Continua sendo o Ryzen 5. Ele colocou uma Gigabyte B550 Aorus Elite, não mudou nada. 32 GB de memória. As aplicações usam 16. Pra usar 32, tem que ter um processador também. Com vários cores. Um exemplo, um Ryzen 9 ou até um Ryzen 7. E ainda assim é difícil você conseguir usar os 32. Nesse caso aqui, eu vou mostrar uma configuração que eu montei nesse valor pra vocês. Isso aqui é um alerta pra você. Às vezes a galera fica no WhatsApp ali mandando um computador pra mim. Só computador problemático, tá pessoal? Só computador que o cara vai comprar e vai se dar mal. E tem uns que já comprou o computador e já se deu mal. Eu fiz esse canal, o Dicas Tech Mais. Eu vou mostrar uma configuração que eu montei nesse valor. Só pra vocês entenderem. Por isso que precisa de uma pessoa ali pra ajudar você que é leigo. Você que precisa comprar um computador. Seu dinheiro ali, você trabalhou tanto, suou tanto pra conseguir esse dinheiro. Vai comprar. Não tem dinheiro pra comprar computador todo mês. Ninguém compra, né? É igual comida. Você não pode errar. Aí o cara faz esse tipo de coisa aqui. Ó, publiquei um ontem. R$2.200. Essa mesma configuração aqui. Ele tá pagando R$4.000. R$2.200, você coloca até um Ryzen 7 nesse computador aqui. Fiz a comparação até com peças. Tá aí, ó. O PCzão. Um aqui de R$2.500. 5.600 GT completo. 10 vezes sem juros ainda. Aqui é a vista. Se eu parcelar, é pra esse R$4.650. Então, tem limite. Tanto das peças ser muito forte. Nem forte. Muito cara. Placa-mãe. Muita memória. Sem necessidade. E uma placa de vídeo precisava que ele não colocou. Pode diminuir uma coisa. Alterar outra. Por isso que precisa de ajuda, galera. Não tem como, tá? Ó, Dicas Tech Mais é uma comunidade PC montada. Eu faço análise de PC e de computador. E tô trazendo promoções pra vocês aqui praticamente todo dia. Fiz o site, Dicas Tech Mais. E coloquei todos, galera. Preste atenção pra isso aqui. Todos os computadores que eu indico. Esse aqui, ele não tá no site. Por quê? Porque é uma promoção rápida ali. Às vezes acaba. Aí eu tenho que ficar atualizando o site. Aí você fica de olho no canal. Mas no site tem todos. Dicas Tech comprei um lá do site. Se deu bem. Todos é uma dica. É só clicar na imagem do PC que você vai pro site que vem. Entende, tá? O que que eu fiz aqui? Ryzen 5 4600G. Coloquei o vídeo do lado. Sobre o PC. Monitor que eu indico de 23 polegadas. Olha. IPS. IPS é com a imagem ali pra jogos mais forte. Fica. As cores ficam mais vivas. 23.8 polegadas. Da LG. Uma marca excelente. Já usei. A LG, galera. A minha televisão, ela estragou porque caiu. E trincou a tela. Durou uns 10, 15 anos. Nem sei quanto tempo. Muito tempo, tá? A LG dura muito. Aí aqui está com o lado de mouse. Do custo-benefício aqui. Do valor baixo, tá, galera? Se for comparar com o outro. Que é 100 reais. Os três. Aí tem um computador. Ó. Ryzen 5 5600GT. Tá aqui. Só o PC. Quero comprar. Tá aqui. Vídeo no escrito. Galera. Tudo aqui. Ai, de casté. Eu quero um Ryzen 7. Tá aqui. Os Ryzen 7 com a placa-mãe ali. Qualidade. Que entrega o desenvolvimento legal. Tá aqui. Aí tem outro aqui. E assim vai. Quero com placa de vídeo. Vídeo dedicado. GTX 1650. Eu quero aquele outro que vem com a placa-mãe da MSI. Tá aqui. Aqui eu selecionei todos, tá, pessoal? Todos os computadores ali. Eu já fiz análise no canal. Eu quero com a 4060, com a RX-R600. Aí tem aqui também. 4060 RX-R600. E assim vai. Então o site é pra isso. Entrou, clicou, comprou e se deu bem. Porque é o computador que eu indico. E que eu fiz análise. Aí comprou sim. Se deu mal. É difícil você conseguir. Porque tem muitas peças no mercado. Placa-mãe. Processador. Processador é mais de 200. Muito mais, tá, galera? De 200. Placa de vídeo diversos. Placa-mãe também. Tem muita pegadinha na hora de você escolher as peças. Esse PC vem montado, tá? Eu só tô mostrando esse exemplo só pra vocês entenderem. Então inscreva no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Pra fortalecer. E a gente chegar a 40 mil inscritos logo. E ser mais relevante dentro do YouTube. Lembrando que o canal aqui é de PC montado no Brasil. Com nota fiscal. Com garantia em lojas confiáveis. E vai ter todo o meu suporte. Porque eu deixo meu WhatsApp público pra vocês. Dicas até aqui. O que que... Como é que... Por que que você vai dar o suporte? Se você mandar o vídeo. E eu postar aqui, ó. O vídeo vai ajudar outras pessoas a comprar o computador. Que tá precisando comprar o computador. Eu posto aqui o vídeo da pessoa... O vídeo seu. Do seu computador. E falando sobre o PC. Mostrando ali pra que você comprou o PC. Tal. E eu posto aqui. E vai ajudar outras pessoas. Igual você tá sendo ajudado agora por mim. Eu passando todas as informações. Olha o PC que eu montei. 4 mil reais. 4 mil e 13. Que é até mais barato, né? 4 mil e 26. Aí tem um cupom aqui. Eu vou deixar o link desse PC no comentário fixado. Aqui é o seguinte. O Ryzen 5 5500. E aqui é a mesma coisa, pessoal. 6 núcleos e 12 threads. Vai mudar algumas coisinhas ali que tu não vai perceber a diferença de nenhuma forma. Não tem como. Cara, eu usei um Ryzen 5 5500. Aí o outro fala... Não, aquele lá era um Ryzen 5 5600G. Na hora que eu entrei no Windows eu percebi. Não tem como, galera. É 6 núcleos e 12 threads. Aí vai ter um clock. Vai ter uma memória caixa. Alguma coisinha assim. Mas você vai usar. Não vai conseguir perceber a diferença. Inclusive, esse aqui você vai achar até mais forte. Ele tem uma memória caixa menor e você vai achar mais forte. Por quê? Porque eu adicionei aqui uma placa de vídeo RTX 3060. Que roda todos os jogos. A maioria dos jogos você vai conseguir rodar na resolução Full HD. Que é a resolução que você está assistindo esse vídeo. A mais usada hoje. Então, é uma placa de vídeo que roda tudo. Ainda faz live, tá? Você consegue fazer live jogando. Peguei um pente de memória. 16 GB. Por que, Dicas Tech? Só um pente? Porque essa placa-mãe que eu escolhi. Da MSI. Ela tem entrada para duas memórias. Então, se eu pegasse duas de 8. Aí eu não teria mais ali espaço, né? Então, eu peguei uma de 16. Aí você tem um espaço, um slot ali vazio. Para colocar mais uma de 16. Ou mais uma de 8. Indicado é mais uma de 16. Isso é no futuro, tá? Aí uma de 16 ficou top. SSD, galera. Eu economizei. Peguei da Ryzen Mode. 480. Eu uso um SSD SATA 3 aqui. Para gravar, eu estou usando. Galera, eu não vou comprar M.2. Eu já tive o M.2. E não muda. Para mim, não vai mudar nada, tá? Para a maioria das pessoas, não vai mudar nada. Só se for uma aplicação aí. Eu oferei para vocês. Bem específica. Que utiliza bastante, no caso, o SSD. Peguei esse Aircooler. Por que eu peguei esse Aircooler? Porque no futuro, se você quiser colocar um Ryzen 7. Esse Aircooler vai empurrar o Ryzen 7. Porque ele aguenta refrigerar. Esse processador, ele já vem com o Cooler Box. Mesmo assim, eu peguei um Aircooler já para o futuro. Para você não precisar comprar. Peguei uma fonte de 650, 80 Plus. Que vai dar conta de levar essas peças aqui todas tranquilo. Olha o gabinete. Sem fãs. Ele não tem nenhuma fã, tá? É só uma foto ilustrativa. Mas eu adicionei um kit de ventoinha com 5 fãs com a controladora. Então você pode desligar para a luz estar te incomodando. Mudar de cor. E tá aí. Serviço de montagem. Adicionei R$99. Então você vai pegar esse PC e montar. Dicas tech. O segredo é montar. Cara, o negócio vem montado aqui no Brasil. Com garantia tudo. O que você vai sofrer montando? É que eles vão testar as peças. Dar garantia de montagem. Se der qualquer defeito aqui. Quando chegar em sua casa, você manda o PC inteiro. Você não precisa ficar ali pesquisando. Para descobrir o que está acontecendo no PC. A garantia da montagem do PC. Um ano, cara. Para que você vai ficar perdendo seu tempo? Adicionei que eu vou comprar usado. Aí não é esse canal aqui. Aqui é só novo, tá pessoal? Por quê? Porque usado você pode comprar hoje. E daqui dois meses você perder todo o seu dinheiro. Então você escolhe correr esse risco. Nesse caso aqui você tem a garantia. E ninguém usou o PC. Nem placa de vídeo. Ninguém usou. Você que vai usar a primeira vez. Usado você não sabe quanto tempo aquela peça vai durar. E se tem algum defeito oculto. Então a pessoa é leiga. Não indico, tá? Para a pessoa mesmo. Que é da área. Que sabe. Ou então que está disposto. Ele perdeu o dinheiro até. Tá bom? Eu vou deixar o link desse PC. Eu não vou mostrar teste em jogos. Sabe por quê? Porque ele roda tudo. Cara, eu quero para GTRP. Ele vai sobrar para GTRP. O Warzone vai rodar tranquilo. Até live dá para fazer de Warzone com RTX 3060. Dicas Tech. Mas a 4060 é uma placa mais nova. Dicas Tech. Mas aqui olha o preço. A 4060 ela está R$ 1.999. Isso aqui galera. Quando eu indico aqui no canal. O meu foco é o custo-benefício. O custo-benefício é de acordo com o valor que você está pagando. O que aquele produto vai te entregar ali de desempenho, tá? Então nesse caso. Essa placa é o melhor custo-benefício. Se você for considerar ali da série da NVIDIA. A Dicas Tech tem a 6.600 também. Eu prefiro indicar. Já indiquei a 6.600 e indica aqui no canal, tá? Tem até no site lá a Dicas Tech+. Só que eu prefiro indicar a NVIDIA para a questão dos drives. Mais estável, tá? Então esse preço está bem agressivo. É interessante você pegar ela, ok? Tem um cupom. Vou deixar um cupom de 5% de desconto. Não é esse valor, tá pessoal? O valor ele vai ficar bem mais barato. Quando você adicionar o cupom. Lembrando que é um cupom de primeira compra dentro do site do Kabum. A Dicas Tech já comprei. Não vai ter provavelmente o desconto não. 3.812, um valor próximo disso. Dicas Tech, qual upgrade que eu faço? Nenhum. Vai rodar já tudo. Mas se você quiser processamento, edição de vídeo. Que já vai editar, tá? Esse processador já vai conseguir editar. Mas se você quiser mais rápido na hora da edição ali. Aí você coloca um Ryzen 7 5700X. Essa placa leva esse processador, beleza? Eu conto com o like de vocês, galera. Eu vou deixar o link no comentário fixado. Então fica atento. Às vezes você vai pegar também um negócio muito ruim. Às vezes você vai exagerar em uma coisa. Aí você vai acabar perdendo ali dinheiro. Olha o valor que o cara pagou. 4 mil reais num PC sem placa de vídeo. Porque a placa amanhã é uma Gigabytes. A Oros Elite. Não compensa, né? Aqui com a placa de vídeo roda tudo. Essa aqui não vai rodar tudo, tá? O que ele pegou. Aí eu falei pra ele ali. Ele ficou meio assim, parece que chateado e tal. Mas eu tinha que falar pra ele que ele cometeu um erro. Eu falei, ó. Você pegou as peças com exagero. Peças que você não vai alterar o desempenho do seu computador. Você tá pagando mais caro num negócio que você não vai ter esse desempenho. De acordo com o valor. Então isso aí não é custo-benefício. O canal é de custo-benefício. Aqui não. Aqui você vai pagar mais barato do que ele pagou. E rodar todos os jogos. Que tem uma placa de vídeo dedicada. Ah, e outra coisa. Aqui ele pegou 32GB. Aqui eu peguei só 16GB. Mas a placa de vídeo ela tem 12. Então ela tem 12 de VRAM. Com a frequência bem mais alta do que esse 32 que ele pegou. Porque o vídeo integrado usa a memória do PC, tá galera? Lembrando disso. Usa a memória do PC. Então aqui você vai ter um desempenho muito mais forte. Porque a placa de vídeo ela usa a memória dela própria. É GDDR6 já, galera. GDDR6. Só pra vocês terem ideia. Ela tem uma frequência mais alta. Então 16GB. Na verdade não é 16. É quase 32 também. Faltou 3GB aí pra 32, né? 3 não. 4GB pra 32. Mas aqui você tem a memória GDDR6. Que é dedicada somente pra placa de vídeo 12GB. Aqui você vai ter normalmente 2GB. Para o vídeo integrado. Que é bem mais fraco do que a placa dessa aqui. Que faz live. Tem tecnologia. Tem o DLSS. O G-Sync. Rain Trace. Que vai te ajudar no desempenho do PC pra fazer live. É muita coisa que tem. Vou deixar o link no comentário fixado. Roda todos os jogos. Participa dessa comunidade Dicas Tech+. Meu WhatsApp eu deixo o público aí pra poder ajudar vocês. É importante você mandar o vídeo pra a comunidade ser fortalecida. E inscrever no canal, tá pessoal? Eu conto com o like de vocês. E o site também. Vou deixar no comentário fixado. Qualquer PC que tu comprou é só alegria, tá? Eu indiquei. Já fiz análise. Fiz comparação. E é os melhores possíveis que eu deixo aqui no site. De acordo com o valor, ok? Conto com o like. Com a inscrição de vocês. E até a próxima. E valeu. Tchau. 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 Tchau.